Olá pessoal, cobertura completa dos bastidores, troféu Louvemos ao Senhor 2015. Vamos falar com o Ministério Louvor e Eucarístico. Henrique, apresenta parte da banda, parte do Ministério pra nós. Boa noite. Leandro Rodrigues é o nosso produtor e arranjador. Ele é o responsável por toda a sonoridade que vocês escutam no CD. Tiago Campos é o diretor do Ministério no dia a dia e eu sou o compositor das músicas, Henrico. Nós temos mais membros que compõem o Ministério. Quem são? Nós temos muitos membros. Temos Tiago Dias, que é o baterista, Gabriel, que é o baixista, Daniel, que é o guitarrista, Tainá, vocalista, Cíntia, vocalista. Quanto tempo de Ministério? Cinco anos. Bastante trabalho, né? Tiveram uma indicação para o troféu e também uma premiação. Fala dessa experiência e o que levar pra casa. Além do prêmio, né? É um prêmio fantástico, sem dúvida. E é um grande prazer. A gente, primeira vez participando, sendo indicado e já ganhando, foi uma surpresa. Pra mim, particularmente, foi uma grande surpresa. Eu costumo fazer produção muito de pop e ele me desafiou a fazer um litúrgico. E arrebentou, né? Litúrgico e acústico, né? Sem bateria. Acústico, exato. Ele falou, ó, a gente precisa fazer um projeto pensando na acústica da igreja também, que não vai a bateria, aquela coisa toda mais orquestrada. Eu falei, vamos embora pro desafio. E foi um prazer. E quando a gente faz a coisa com coração, assim, com alma, eu acho que funciona. Porque quando algo dá certo, que a gente fez do coração, a gente fala, pô, tá no caminho. Tá no caminho certo. E parabéns pra vocês todos e pra gente, né? Eu sempre pergunto isso pros artistas, né? E às vezes eu sou até repetitivo e todo ano eu faço a mesma pergunta, porque eu quero medir isso, né? Como é que tá a música católica no Brasil? É mais humano? E como é que tá a nossa música? Como é que tá a nossa arte? Quem fala? A música tá num processo de transformação, né, padre? Teve uma escola que começou com o padre Zezinho, uma primeira geração, padre Jonas, padre Zezinho, que gerou seguidores. E nós celebramos 30 anos do Vida Reluz, então toda essa geração de 30 anos até... Este fomento do padre Eduardo, que é toda essa movimentação que é o troféu? Exatamente. Então, o padre Eduardo tá na vanguarda disso, quando abriu a TV. Eu sou fruto da evangelização direta do padre Eduardo, padre Jonas. E tem essa nova geração que tá vindo agora, que tá tentando encontrar um lugar entre a música pop, entre a influência da música evangélica, da música gospel, da música internacional, e a inspiração essencial da música católica, que fala da Eucaristia, que fala dessa experiência de transformação do pai, do filho e do Espírito Santo. No nosso caso, que canta o mistério da Santa Miss e tantos outros, né? Então, eu vejo que é um momento de decisão de caminhos, como teologia, né? É uma escolha teológica que alguns cantores fazem, sobre o que cantar? Cantar a prosperidade, cantar o poder de Deus, cantar a pobreza, cantar a entrega. E nós temos várias vertentes disso, né? A Adriana, que foi a mais premiada da noite, que tá cantando a família, que é uma experiência que ela tá vivendo. E eu acho que depois dessa geração, agora, nós vamos experimentar nos próximos 5, 10 anos, vai ser como uma peneira, e vai ficar o que é bom. Porque nós temos muitos cantores no Brasil, muitas bandas, aqui é só um sinal, é só... Uma provocação. É, representantes mesmo, são representantes. A gente vai poder, com o tempo, experimentar. Mas é bom que tenha tantas expressões assim, e que tenham cada vez mais, né? Maravilha! Parabéns pela indicação, pela premiação. Deus abençoe ainda mais a missão, o ministério de vocês. É isso aí, bastidores, troféu, louvemos ao Senhor, paz e cultura. Tchau! 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 Tchau!